O amor e a paixão pelo Império da Tijuca Nesta vida inteira Está chegando a escola da minha vida Canta forte, morro da comida Canta forte, Império da Tijuca A viada sai roda, todo mundo de mãos dadas No Império da Tijuca, minha paz é coroada Se ela canta, a gente samba, patrimônio nacional 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 E se grandeira, da beira do mar Aí é meu amor, eu sou o doida e puxar Se ela canta, a gente samba, patrimônio nacional Samba, banana, estrandeira Os poemas da areia, a onda beija E o canto da cilindra, na menina foi morar A pedra que canta, a ilha que encanta Eu sou o seu lugar, eu sou o seu lugar Eu sou o seu lugar, eu sou o seu lugar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Criada entre beijos copiais A realeza e a dozura dos canabias Os devotos assaltar Nossa Senhora do Pilar Aprendeu com sua mãe a ser guerreira A temperar a vida com o amor O baumilho de bebedeira E agora me escorra A voz de fogo É só, vamos lá, vamos lá É a São João No calor de uma fogueira Tem marcha, xixi, tempo andando E regrada a noite inteira Cavalo, marinho, corpo de rona E luta polia Cheam Maria, cheam Maria Cheam Maria É a São João No calor de uma fogueira Tem marcha, xixi, tempo andando E regrada a noite inteira Cavalo, marinho, corpo de rona E luta polia Chamaria, chamaria Chamaria Cantando nas marujás E cantigas de cantões Nos festejos de herdeiros E no mestre de agirões E no toque do talão Conheceu, conheceu seu grande amor Sorriso com brilho de sol Oh, nada te acha e vou Recife Recife, oh linda Colocos, trevos e maracas Gigante, gigante, gigante Gigante Calo da madrugada Caboclinhos e os papandum E agora minha comunidade Essa formiga É hora de afastar o coração Com o Império da Tijuca Daí é a fuma-fuma-fuma-fuma-fuma-fuma-fuma-fuma-fuma De grão jon Que show que show que show Que show que show Carleiro Elia, Vila, Dança e Goada Todo mundo de bustadas Livres e chupa Vira paz De coroada Cad renta a edição Patrimônio na dry Só que a rainha Cidad تو A ilha do altar do caramba, é cirandeira, é cirandeira, na beira do mar, a ilha do mar, a formiga, é os bananãs cirandeira, vamos juntos, é o bananã cirandeira, os poemas da areia onde a beija, e o canto da cereira, na menina foi morar, a pedra que canta, a ilha que encanta, é o diretor do ar, estamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, Criada entre beijos coqueirais, na realeza e na doçura dos carabiais, os recortos a faltar, nossa senhora do vilar, aprendeu com sua mãe a ser guerreira, até o que ela fica, com amor, o modo de cereira, a voz de um povo, o coração, vamos juntos, é salto João, no calor de uma piqueira, Tem machista e mandando, e reisada a noite inteira, cavalo marinho, topo de moda, e luta a folia, chamaria, chamaria, é São João, no calor de uma piqueira, tem machista e mandando, e reisada a noite inteira, cavalo marinho, topo de moda, e luta a folia, chamaria, 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 Cantando nas barujadas, cantigas de cordões, nos festejos de terreiro, no mestre as missões, e no toque do tarot, conheceu seu grande amor, sorriso com brilho de sol, Que foi ficar lindo império da Tijul, o que ela chce a igual, que é simbio, bolinha, boss de pe cor de maracatuz, gigante galo da madrugada, cabo brilho, os pavancús dessa comida, até cheia com a voz preta da Ciruana, É a beada, isso é de bota, todo mundo de montagas No Império da Tijuca, minha paz decorou Canta forte! Canta forte! Canta forte mais coisinha no altar De novo, de novo, de novo É a beada, essa de bota, todo mundo de montagas No Império da Tijuca, minha paz decorou Se ela canta, a gente chama Patrimônio Nacional Império da Tijuca tem que respeitar o nosso pavilhão